Me ajuda. Essa foi a última mensagem que a pedagoga Fábia Cristina Santos, de 43 anos, enviou ao seu filho. Ela e o marido Vander José de Jesus, de 45 anos, são moradores de Goianira, região metropolitana de Goiânia. Eles viajavam de carro, rumam à missa de sétimo dia, em homenagem à mãe de Vander na cidade de Quirinópolis, Goiânia. A viagem duraria cerca de três horas, mas eles nunca chegaram para a cerimônia religiosa. E pior, eles nunca mais voltaram para casa e estão desaparecidos desde o dia 9 de março de 2024. Acredita-se que o pedido de socorro tenha sido enviado ainda dentro do veículo. Câmeras de monitoramento de um posto de gasolina registraram a presença de Fábia e Wagner no estabelecimento. As filmagens não indicam nada de errado. Eles parecem tranquilos. No entanto, cerca de meia hora depois, o carro do casal foi multado na rodovia GO-469, na região de Abadia de Goiás, por estar acima da velocidade permitida. Fábia e Wagner estão juntos há 27 anos e têm dois filhos. O casal estava passando por dificuldades na relação e viviam em casas separadas desde novembro de 2023. Recentemente, decidiram tentar mais uma vez a relação. O caso é um grande mistério e está sendo investigado pela polícia civil sob sigilo. E se você tem alguma informação que possa ajudar a encontrá-los, entre em contato nos telefones que estão aparecendo em sua tela. Um jovem saiu de casa para trabalhar e não voltou mais, deixando seus familiares desesperados. Essa é a história do motociclista de aplicativo Leonardo Correia dos Santos, de 23 anos. Ele está desaparecido desde o dia 13 de abril agora de 2024, após atender uma chamada no aplicativo da 99Taxi, onde ele trabalhava. Sua última localização foi registrada na rua Ourique, em Brás de Pina, zona norte do Rio de Janeiro, às 8h10 da noite. A família foi até o local, mas não conseguiu localizá-lo e está divulgando o caso na internet em busca de novas informações. O jovem atuava com uma moto Yamaha Factor 150 cilindradas vermelha com a placa RKC 7A30. Se você viu o Leonardo ou tem qualquer informação que possa ajudar a encontrá-lo, ligue para o Disque Denúncia 181. João Soares da Silva Filho, um homem de 36 anos, saiu da sua casa na Vila das Belezas, zona sul de São Paulo, no dia 19 de abril de 2024. Para sua mãe, João afirmou que tinha direitos a receber e que sairia para se encontrar com uma advogada para resolver essa questão. Só que ele nunca mais voltou. A família, que mora em outra cidade, não tem contato da tal advogada e não sabe o endereço de João. Um amigo de João afirmou que ele havia se mudado recentemente, indo morar com outro amigo, mas não soube informar o endereço. No dia 8 de abril de 2024, João completou 37 anos e, infelizmente, ainda não pôde celebrar mais um aniversário com a sua família. O desaparecimento de dois jovens irmãos reacendeu um debate sobre os perigos que podem surgir em situações aparentemente inofensivas com jogos na internet. Talita da Silva e Gabriel da Silva saíram de casa sem avisar a mãe no dia 2 de abril agora de 2024 com o objetivo de se encontrarem com uma pessoa que conheceram em um desses jogos virtuais. Para isso, eles saíram da cidade de Itapeva, em São Paulo, e desembarcaram na capital paulista. Depois, foram até o Rio de Janeiro. A mãe ficou desesperada porque os filhos não costumam sair sem avisar e, logo, iniciou uma intensa busca por eles nas redes sociais, destacando o fato de que Talita é deficiente auditiva. Mas os irmãos foram encontrados na madrugada do dia 6 de abril em Queimados, também no Rio de Janeiro. De acordo com a mãe, eles não ficaram em cárcere privado e nem sofreram qualquer tipo de violência física, mas tinham o objetivo de assinar um contrato relacionado a um jogo e quase caíram num golpe. Ela não quis dar muitos detalhes sobre o jogo ou sobre o golpe para não chamar a atenção de outros jovens, mas ficamos felizes que tudo tenha ficado bem com a Talita e com o Gabriel. Mas fica aqui o alerta, para todo mundo e para todos os pais. É muito importante conversar com os filhos sobre os perigos da internet e de se manter sempre em estado de alerta. Mesmo que pareça inofensivo e divertido, a maioria dos jogos online possuem chat e podem ser usados por pessoas com más intenções para provocar o desaparecimento ou até situações piores, através desses contatos que eles começam ali no ambiente de jogos. A dor de perder as suas amadas avó e tia fez a adolescente Giovanna Bertold entrar em profunda depressão e iniciar um tratamento com remédios controlados. No dia 18 de setembro de 2018, a menina de apenas 16 anos saiu de casa na cidade de São Sebastião, sem o celular, sem dinheiro e descalça, apenas com a roupa do corpo. Ela não disse para onde iria e, na última vez que foi vista, estava nas pedras da Praia do Arrastão, andando sentido a prainha. Desde então, segue desaparecida. Muitos anos se passaram, poucas pistas surgiram, mas a família ainda tem esperanças de encontrá-la para conseguir dar todo o amor e cuidado que ela precisa. Você viu a menina Giovanna ou tem qualquer informação que possa ajudar nas investigações? Entre em contato com o Disque Denúncia no 181. Essa é uma história digna de filme. João Vítor e Gabriel são irmãos e, quando crianças, moraram por um tempo em um abrigo. Os dois foram adotados por famílias diferentes e perderam o contato durante 10 anos. Eles eram muito unidos e a separação foi muito difícil para ambos, que cresceram e seguiram separados até 2024. Felizmente, uma obra do destino fez com que eles se encontrassem e na mesma sala de aula. Ambos se matricularam no projeto Sonhar, um programa em parceria entre o SESI e as empresas privadas que preparam os jovens para o mercado de trabalho. Os próprios colegas de sala perceberam a semelhança entre os dois que não demoraram a se reconhecer. Para a surpresa de todos, eles, hoje com 15 e 17 anos, não estavam muito distantes durante todo esse tempo. Só viviam de lados opostos da mesma cidade, em Dayatuba, no interior de São Paulo. Atualmente, eles são vizinhos e se encontram sempre que possível para compensar o tempo perdido. E é isso. Como eu sei que você não vai ficar indiferente depois de ouvir todas essas histórias, quero te informar que você também pode ser parte importante na solução de muitos desses casos de pessoas desaparecidas. Caso você tenha visto alguma das pessoas mostradas nesse vídeo ou sabe o que aconteceu com uma delas, entre em contato imediatamente no telefone que está em sua tela. A sua ajuda é de grande importância e a sua identidade, com certeza, será mantida no mais absoluto sigilo. Ah, e você também pode ajudar esse canal. Você pode ajudar a gente a continuar com esse trabalho se tornando membro do canal. Ou então, você pode nos ajudar apoiando no Catarse. O link está na descrição desse vídeo. E você também pode nos ajudar dando like nesse vídeo, compartilhando para o máximo possível de pessoas que você conhecer. Também peço para que você se inscreva nesse canal e deixe o seu comentário. Aqui embaixo, diga para a gente se você já conhecia alguma dessas histórias que nós acabamos de contar. Caso você conheça alguma dessas histórias, diga para a gente o que você acha que aconteceu nesse caso que você conhece. E aqui, você sabe, né? A gente não vai descansar enquanto a gente não encontrar todas essas pessoas desaparecidas. Até o próximo vídeo. E aí Amém. Amém.